E aí, começando mais o Inovação ao Quadrado, hoje a gente vai falar sobre a enguia robô. Se você achava os robôs da Boston Dynamics, que a gente já falou aqui no programa algumas vezes, meio estranhos, então veja esse aqui agora. É uma espécie de cobra tecnológica, uma enguia tecnológica, desenvolvida por pesquisadores da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia em parceria com uma empresa de gás e óleo de lá, que seria a Petrobras de lá, chamada Statoil. Ela foi feita para encontrar e reparar estruturas que estão debaixo d'água, em mares profundos. E isso gera uma economia gigante para uma empresa petrolífera, né? Porque qualquer, imagina, qualquer reparo que se for fazer debaixo d'água, exige uma estrutura muito grande para poder executar esses trabalhos, né? É, tem duas partes, né? Até certa profundidade eles mandam mergulhadores com aquelas roupas especiais, né? Eles não passam de uma centena de metros e não conseguem passar disso. Mas a partir disso você tem que mandar um robô submarino, que é super caro, né? E essa enguia, a robô, ela é flexível o suficiente para poder fazer a inspeção, né? De equipamentos em águas profundas e também, no futuro, reparar, fazer alguns reparos pequenos nos equipamentos. Então, está em pesquisa há mais de 10 anos, né? Você vê que as coisas não surgem ao acaso, né? São 10 anos de pesquisa. E a ideia é que ela fique no fundo do mar e seja ativada quando precisar de um reparo. É um hardware relativamente simples, né? É uma lanterna na ponta, uma espécie de lanterna na ponta. E aí ela pode ser controlada à distância? Como é que é? Ela é bastante flexível, né? Ela tem um motor a hélice ali para poder se movimentar debaixo d'água. Ela tem que ser flexível para poder entrar na tubulação, né? E para poder entrar nessas estruturas complexas, essas submarinas para exploração de petróleo. E ela tem uma câmera também. Então, a pessoa que está controlando, vê o que está acontecendo. É um drone, no final das contas. É um robô, né? Só que é em formato de enguia. E aí a pessoa pode utilizar isso para visualizar, para inspecionar e para reparar também. Provavelmente vai ter alguma solda, algum tipo de equipamento para poder reparar isso no futuro. Agora, você entendeu direito como ela funciona debaixo d'água? Porque o Wi-Fi, as ondas de rádio não atravessam a água. É. Ela, se tiver um cabo, perde mobilidade. Então, a densidade da água, acho que é mil vezes maior que a do ar, né? Então, qualquer tipo de tecnologia wireless não funciona bem debaixo d'água. Então, provavelmente, eles não deixaram claro, ela vai ter um cabo atrelado a ela. Como os próprios submarinos que vão no fundo do mar, eles têm geralmente um cabo que prove oxigênio e tudo mais. Nesse caso, vai ser só um cabo de energia mesmo. E vai ter um navio, as pessoas vão jogar ela debaixo d'água e aí sim ela vai reparar. A não ser que ela seja autônoma. E aí não vai precisar de operador nem de cabo. Ela vai acordar sozinha, vai carregar sozinha e vai fazer o trabalho dela sozinha. Esse é o futuro esperado, mas não sei se esse equipamento, do jeito que está, ele tem um cabo. Provavelmente, tem um cabo acoplado a ele. Bom, tem mais informações a respeito desse enguia robô aqui no link junto ao vídeo. E, como sempre, se quiser ver outros programas de inovação ao quadrado, vai clicar no card aqui em cima. Valeu, Reinaldo. Obrigado por mais uma conversa. Valeu, Iga. Até mais. Até a próxima.